Olha só, estamos de volta e eu quero começar esse bloco lembrando que existe um endereço em Pioí que eu considero indispensável, indispensável, repito, na vida do estudante, todo estudante da criança ao universitário, que é Rua Bolsoé Costa 110. O novo endereço, lembrando bem, o novo endereço da livraria Diário de Cearafim. Ali o estudante vai entrar em contato com o mundo dos livros, não importa a idade. O contato com os livros é importantíssimo para a formação cultural e cívica do cidadão. E a livraria Diário de Cearafim coloca à disposição do estudante um acervo infinito de livros, para todo gosto. Literatura infantil, religiosa, popular, romance, aventura, biografias, literatura técnica, etc, etc, etc. É um lugar mágico que mexe com a cabeça da criança e do jovem, mexe para o bem. Portanto, você que é pai, você que é mãe e que com toda certeza leva seus filhos a tantos lugares, lanchonete, sorveteria, clube, piscina e até bares, por que não levá-lo também a uma livraria? É o melhor que você pode fazer. Diário de Cearafim, um passeio que pode mudar para melhor a cabeça e a vida do seu filho. Muito bem, vamos seguindo com as dicas de saúde dos nossos especialistas. Eu quero saber agora do oftalmologista Nelson Soares de Mello, qual a recomendação básica que ele faria aos pais nesse momento em que a criança ingressa na vida escolar. Dr. Nelson. Luciano, a gente sabe que 10% das crianças têm problema de visão. Numa sala de aula, de 4 a 6 crianças têm dificuldade de aprendizado. E a maioria dessas crianças que têm dificuldade provavelmente deve ter problema de visão. Se você não enxerga bem, você também não vai aprender com facilidade. Em PIV tem 3 oftalmologistas, aconselho os pais a levarem os seus filhos que estão na idade de escola para fazer um check-up da visão. Procure aí o Dr. Roberto, Dr. Aécio ou a mim mesmo e a gente vai estar orientando os pais como que a gente pode melhorar o aprendizado do seu filho. Os problemas mais comuns que afetam as crianças são a hipermetropia, que acomete 75% dos recém-nascidos, a miopia e ainda a dislexia de leitura, que é problema às vezes de tonalidade de cor, que afeta também a criança dificultando o seu aprendizado. Tudo isso pode ser resolvido com óculos ou às vezes com filtros coloridos, que vai facilitar a vida dessa criança. Uma criança que às vezes é tida como burra ou com dificuldade de aprendizado, essa criança não aprende, às vezes não é nada disso. Eu já vi crianças que tinham muita dificuldade de aprendizado, ao corrigir o problema ela se tornou uma criança normal. Então o seu filho, que às vezes tem essa dificuldade, e ele pode se tornar uma criança muito produtiva e normal no seu aprendizado se corrigir esses problemas que ela tem. É isso aí, falou quem sabe. E, bem, a gente espera que esteja tudo em ordem com os olhos do seu filhote e da sua filhota e que ele nem precise de um oftalmologista. Mas, se por acaso ele vier a necessitar de óculos, O filme na TV tem uma bela indicação, uma indicação que o PTV assina embaixo. É a ótica objetiva. Uma ótica tradicional na cidade, com ótimo atendimento, que há muitos anos faz um trabalho confiável, cuidadoso e criterioso. A ótica objetiva oferece uma linha de óculos infantis elegantes e resistentes para deixar mais fashion o seu machinho. Oferece armações das melhores grifes, Seminha, Mônica, Cebolinha, Sítio do Picapó Amarelo, entre outras. São etiquetas consagradas que produzem armações de muito bom gosto, de alta qualidade técnica e reforçadas, é lógico, na medida para o uso infantil. Portanto, ótica objetiva. Endereço certo para resolver com muita elegância e bom preço o problema de visão do seu paixinho. Vamos em frente! Vamos falar agora de saúde bucal. Para falar desse aspecto tão importante da saúde, que é uma globalidade, Piuí na TV convidou o doutor pediatra Angelita Elaine Ribeiro Alves. E é dela que eu quero saber qual seria a orientação básica em saúde bucal, evidentemente, para os estudantes e pais de estudantes nesse início de ano letivo, nesse início de trabalho letivo. Bem, minha orientação vai tanto para os alunos, quanto para os cuidadores, que devem estar atentos à escovação e o uso do fio dental, incentivando e auxiliando as crianças menores de 8 anos na hora da higienização. É importante também escolher uma escova macia e o creme dental apropriado para cada faixa etária. Muita atenção com as crianças de 5 a 7 anos, porque é nesta fase que surge o primeiro molar permanente. É importante também que as escolas tenham lugar apropriado para a higiene bucal das crianças. E muito cuidado com as brincadeiras nos parquinhos, devido ao risco de quedas e traumas dentários. Aos adolescentes, eu recomendo também cuidado com traumas nos esportes. E para aqueles que usam aparelho ortodôntico, é imprescindível a higienização redobrada e uma limpeza profissional a cada 3 meses. Bom, e agora a gente fecha o segmento de dicas dos profissionais de saúde, eu te chamando uma profissional importantíssima para a vida do estudante, a fonoaudióloga. E a nossa convidada é a profissional de fonoaudiologia, Ana Paula Vieira Teixeira, que vai nos dizer qual o tipo de atenção básica, de cuidado básico que nós devemos ter com a criança, nesse momento de volta às aulas. Diz aí. Olá, nesse início de ano letivo, é muito importante que pais e professores estejam atentos a alterações que as crianças venham apresentar no processo de fala, leitura e escrita, para que, se necessário, algum tipo de intervenção seja feita o mais precocemente possível. Segundo vários autores, uma criança de até 5 anos de idade já deve ter adquirido todos os fonemas necessários. Se após essa idade, essa criança ainda apresentar algum tipo de alteração na fala, um profissional deve ser procurado para que seja feita uma avaliação da fala dessa criança e já uma possível intervenção fonoaudiológica. Essa intervenção deve ser feita antes do processo de alfabetização, para que essa criança não transcreva para escrita os mesmos erros cometidos na fala, não prejudicando assim, então, sua vida escolar futura. Obrigada. Bom, está aí a palavra precisa da nossa fonoaudióloga. E agora é o seguinte, aqui, CCEE no telão, vamos lá, Maicon. Muito bem, se você quer se sentir seguro com o seu inglês e o seu espanhol, ou se você precisa reforçar seus conhecimentos em inglês e espanhol para o vestibular, então, aprenda no CCEE. Desde o primeiro dia, você já fala a língua que está aprendendo. E o uso do DVD em sala de aula agiliza o seu aprendizado e estimula a sua participação. Além disso, nos cursos são apresentados programas de TV, desenhos animados, histórias em quadrinhos, artigos de jornais e revistas, o que torna o aprendizado da nova língua muito mais estimulante, rápido e eficiente. No CCEE você pode fazer ainda seus exercícios escritos no computador com correção imediata. E no CD que acompanha o livro de exercícios, você tem o áudio dos textos das suas lições, para a sua pronúncia ficar na pontinha da língua. Por isso, não perca tempo. Vá até o CCEE, o inglês e o espanhol que você nunca esquece. Matrícula só até 8 de fevereiro. Vá correndo!